It's the dream Vou analisar qual seria a minha reação Me dá uma vergonha tão grande de ser brasileiro, mas 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 é uma vergonha, me dá náusea ser brasileiro. Primeiro eu gostaria de fazer a seguinte pergunta pro prefeito Bota de novo aqui que eu vou chutar, dá com o pau agora Agora o bicho vai pegar Eu gostaria de fazer a pergunta pro atual prefeito de Alvorada O senhor tem vergonha na cara? O senhor prefeito de Alvorada, o senhor tem vergonha na cara? Vá pro inferno que é na gravata, aqui ó Você que é mãe que tá agora almoçando com o seu filho E não dá pelota pra perguntar que ele tá indo à tarde A sua filha ou seu filho Você que é pai que tá me assistindo agora e qualquer pai desse país Que não liga pro seu filho, você vai ligar quando ele tiver na pior Aí não adianta mais, viu compadre? Aí eu vou descer a vassoura em vocês, tá bom? Aí eu vou descer a vassoura, porque aí não adianta mais Eu tô cansado de receber aqui fax, telefonemas, mulheres e homens na portaria da televisão Pedindo pelo amor de Deus pro canário salvar o seu filho Mas enquanto o senhor tinha as rédeas do seu filho e da sua filha Vocês não se incomodavam Agora o canário tem que fazer de tudo pra acabar com a história Quem sou eu pra acabar? E quem é a polícia pra acabar? Não vai acabar nunca Sabe por quê? Porque você pai, você mãe é responsável, tá? É vocês que são responsáveis Pô, de novo a mesma Mas não é possível, rapaz, de novo essa mesa quebrando Tem que botar uma mesa aqui, coentra aqui, ó Aqui, ó, um pedaço, tá quebrando aqui também, ó Tá? Aí depois vem, canário, meu filho, tá devendo dar as drogas Mas não ligou pro filho quando ele precisava mais de você, né? Você já disse pro teu filho que você ama, hein? Já falou pro teu filho hoje? Já abraçou o teu filho hoje? Já foi passear domingo com ele? Ou pra que ele saiu de vir do trabalho e ir pro boteco encher o caco de cachaça? Depois vem chorando pro canário Eu, canário, por favor, salve meu filho Ai, canário, salve, salve Aí não adianta mais Aí não adianta mais, meu gumbário Ô, mesinha sem vergonha, hein, gumbário Ah, mesinha sem vergonha, hein Aí, ó, ó Bom, a minha vassoura também já foi pras cucuia, né? Ah, é, o meu problema é assim mesmo, né? É, o problema dos outros é mesa bonita, mesa forte, aquela coisa Aliás, você e eu tenho uma conversa, viu? Você e eu tenho uma conversa Contador aqui, pra eu saber quantos homicídios Me bota aqui o contador, pra gente mostrar Ó, mil, mil, tá certo isso aqui? Não, tá certo isso aqui? O que é isso, rapaz? Mil e um Mil e um homicídios O que é isso que nós estamos vendo aqui nessa fortaleza? Aqui no estado do Ceará Mil e um homicídios Isso é um absurdo Cadê essas autoridades aqui nessa capital, nesse estado? Cadê vocês? Isso é revoltante Cadê a moral de vocês? Pra impedir a matança aqui nessa cidade Usuário de droga Seu agitado todo dia Onde é que nós vamos parar? Bora acordar, autoridades Bora! Solta essa matéria aí, solta aí Vamos chamar o... Mas não funciona! Você quer que eu chame no telão? A porcaria que não funciona Vocês estão me fazendo idiota, cara Não, mas mochilinho que não tem não, que não funciona Vocês estão achando o quê? Que eu sou louco? Eu tô parecendo louco, bobão Eu tô desde que começou o programa, gente Me desculpa a sinceridade Eu tô desde que começou o programa Tentando colocar ordem O cara não liga o microfone A TV não funciona Aí eles trocaram E se é pra me atentar Conseguiram 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 Vem aqui comigo Vem, vem aqui Vem aqui Eu, eu comando Por enquanto eu Vem aqui Eles não conseguem arrastar uma pichirica Ah, que legal Ó Ó como que é a esculhambação Aqui tem equipamento pra tudo quanto é lado Se fosse o Balão Geral Eles arrumavam alguma coisa pra consertar essa TV Arrumavam Eles arrumavam alguma coisa pra consertar a TV Você pode ter certeza que eles arrumavam Quanto custa uma TV? Quantas TVs tem aqui? Me diga lá Quantas tem? Não sei quantas Não sei quantas Não sei Não sei Não sei Eu vou falar um negócio pra você Eu vou pedir desculpa pra você, telespectador que me acompanha Pra você que gosta do Paulo Gomes Te dizer que eu tenho o maior respeito Tá? Maior respeito Você quer saber quanto tempo nós temos esse cenário aqui do Cidade Elétrica? Você quer saber? Três anos e meio em quanto Esse aqui, por exemplo Não é um baita de um cenário Hein? Não é um cenário legal Hein? Não é Não é um cenário Com um cara que trabalha direitinho na RIC TV Record E que todo dia é tratado como um invencinho, como um idiota Hein? Hein? Eu não é Hein? Eu não é Eu quero saber se 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 eu não é